Salve meus queridos do canal do AGRP, mais um vídeo estando aqui E agora rapaziada, esse vídeo aqui tá polêmico, meu amigo Então já deixa o que se inscreve no canal, deixa aqui likezão, rapaziada, beleza? Rapaziada, o pau no louco foi atacado por um hack no complexo Comente o que vocês acham, vocês vão ver aí agora, rapaziada Na moral, véia, rapaz, que negócio doido, hein? Confere só, fica com Deus, é nóis, o AGRP traz meus conteúdos O cara que roubou meu carro? Foi lá na grota lá, o Red vendeu o Ed Vamos lá agora, dar de cara com ele também Não, relaxa, vamos lá, se não é que ela não sai daqui O Red veio até meia-noite e mentiu, senão ele vai matar o cara, cara Vamos lá saber o que é tudo Que é isso? Ih, tem hack na cidade, cara Peraí, peraí, isso aí, isso aí, não, é que você fica pro Red isso daí, cara Não, relaxa, diga essa cidade Fala pra Cajú dar um jeito nessas coisas, vamos morrer a focar Porra, que aí você me fodeu, velho Olha aí, o Kutiriga, não, peraí, deixa eu avisar o Luquenta aqui, velho Beta Game, velho, Beta Game, peraí Não, peraí, que é isso, aí tá, aí me fodeu, velho Porra, que aí você me lasca, velho Peraí, peraí Tá maluco, velho Tá maluco, velho, hoje tá foda, velho A live tá elétrica, velho A live tá elétrica, velho Entrou algum hack aqui, velho Será que não é aquele cara não, povo? Apesar que às vezes não, né, às vezes não Aí Aí A DM me ajudou Hoje a live tá mais aleatórico Nossa senhora, meu Deus do céu Tudo bom? Sim Se eu te conto o que aconteceu, você não acredita Eu tava andando assim Do nada o carro No meio do mar, assim Do nada, assim Ele começou a voar Tipo filme de terror? Igual filme de terror Eu não sei se eu usei algum entorpecente O que que aconteceu Meu Deus Que doideira, hein Não, doideira total Era mais de Deus De volta aqui, então, rapaziada Vocês viram aí O Paulinho foi puxar pro ADM depois, né, rapaziada Na moral, velho Todo mundo ficou Velho, impressionado, rapaziada Tipo, do nada Ele foi puxar Tá aliado pra água, rapaziada Tá aliado ontem Tá ligado? E vocês vão entender, rapaziada O que o Luqueta fez Vou trazer um vídeo aqui pra vocês Próximo vídeo Mais como eu pedi a vocês Sobre Fica com Deus Loja RP Traz meus conteúdos É nóis Tchau